Dando continuidade no nosso exercício de MVC básico com Laravel Breeze, vamos trabalhar hoje com os controllers, que é onde a gente coloca nossas regras de negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ativar o nosso servidor no ArtisanServe, pegar a API ArtisanServe e agora a gente consegue mexer com a nossa aplicação. Voltando aqui, ele já estava logado, eu vou deslogar e logar novamente. Registrar, Marcelo não existe e pronto, estamos aqui com a nossa aplicação e a nossa regra de negócio vai ser receber esses dados, validar e salvar no banco de dados. Antes de começar a escrever o controller, nós precisamos criá-los através do comando php artisan make controller e o nome do controller terá que ter este nome, necessariamente este nome aqui. Alguma palavra de sua escolha, como aqui cadastrar e finalizar como controller. Uma vez feito isso, ele cria o controlador, fica aqui em app http controllers cadastrar controles, já inclui algumas classes e o nome e o namespace e aqui vai ser a nossa regra, né? regra de negócio será validar dados, validar e persistir dados, persistir no banco de dados. pagamentos. Bom, alguns ajustes que a gente tem que fazer. Primeira coisa, o controller está aqui, aqui nas nossas rotas eu vou usar a mesma rota para cadastrar, só que em vez de ser com o método get, vou usar o método post. Então, a gente pode copiar isso aqui e colocar. Só que o método get vai ser para mostrar o formulário pela primeira vez e o método post vai ser efetivamente para salvar. Em vez de ele mostrar essa view, ele terá que direcionar para um método naquele controlador que eu vou chamar de salvar. Então, vamos criar aqui um método public function salvar e está ali, ele já existe. voltando lá para a nossa rota, como é que eu vou colocar aquele controlador e o método salvar? Vou copiar, já temos aqui um exemplozinho de como a gente indica, né? No middleware que foi colocado pelo Breeze. Vou vir aqui e adaptar isso para o controlador cadastrar e o método lá vai ser salvar. Então, quando entrar por esta rota uma requisição pelo método post, ele vai neste controlador executar este método aqui. Não tem espaço aqui. Mais um ajuste, né? Para que já estava aqui, eu já tinha colocado anteriormente. Para que as rotas encontrem o controlador, encontrem o método, eu preciso colocar aqui as, use, app, http controllers e cadastrar controller. Quer dizer, todo controlador que eu tiver que acessar, eu tenho que pôr na rota também. E agora, um último detalhe é, eu vou colocar aqui um objeto chamado request, que é um objeto padrão que existe no Laravel. Então, toda vez que a gente faz uma requisição, post, ele cria este objeto e coloca todos os dados dentro dele. Para a gente enxergar este objeto, vou usar o comando dd. Podemos usar o comando dd e entender como é que ele está fazendo. Vamos lá, testar. Faltou um pequeno detalhe. Quase estava esquecendo. A gente precisa colocar o controle CSRF aqui. Acontece o seguinte, não só o Laravel, mas outros frameworks usam como boa prática criar um token de formulário. Esse token vai impedir que as pessoas, que outros usuários da internet fiquem tentando invadir o seu formulário. Para a gente ver um pouquinho o que é o CSRF. CSRF. CROSSITE REQUEST FORGETY. Tá? É um jeito da gente mitigar CROSSITE SCRIPTS. Então, através deste token, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente consegue reduzir um pouco os nossos problemas. Deixa eu entrar na tela de cadastro de novo e mostrar aqui para vocês que no formulário ele tem que ter este token, que sem este token ele não vai para frente. Cadê? Aqui ó. Input, type, name, token, ele gerou este token. Se os dados forem enviados com algum valor diferente, simplesmente o Laravel vai se recusar a processar este formulário. Então, isto aqui é fundamental para que tudo funcione. Vamos colocar aqui, uma data qualquer, 12, 12, 20, 12, preencher os formulários, decimal, 23, 32, 4 e cadastrar. Não achou porque a rota está errada, faltou acertar isso no formulário. Então, vou ter que retornar, acertar a rota no formulário, que é este aqui. FormAction não existe este processar formulário, a gente tem que colocar uma rota, a rota se chama cadastrar. Pelo método post. Salvando, recarregando a página. Checando se agora está tudo certo. Melhor, deixa eu procurar tag form que vai ser mais rápido. Está ali. Né? Isso aqui é autenticação, o outro form, tem que ter um form aqui, barra cadastrar. Então, agora está ok. Vamos lá. AA, 12, 12, 20, 12, verdadeiro, decimal, 2. Cadastrar. E aqui ele está mostrando o nosso request, né? Eu fiz um DD e se a gente ver aqui, está vendo que tem todos os dados do formular. A linha tinha A. O interessante aqui é que a data já está no formato para o banco de dados, que é ano, mês, dia. O booleano está true e aqui está o decimal e tudo mais. para dar continuidade, a gente vai fazer a validação dos dados aqui. E para fazer essa validação, nós vamos usar um método que já existe com esse objeto request do Laravel, que é o método validate. A gente escreve o request, chama aqui o validate e inclui nesse validate o que a gente quer que seja validado. Então, por exemplo, aqui na linha eu faço um array associativo em que eu digo aqui que tipo de validação que eu quero. A primeira coisa que eu quero validar é que ele seja requerido, required. E para burlar isso aqui, né? E lembre-se o seguinte, aqui no formulário, retornei, existe no código HTML a informação de que esses campos são requeridos. Vamos inspecionar exatamente isso aqui, né? O input linha, se a gente for ver, ele está aqui como requerido. Mas a pessoa pode manipular do lado do cliente, tirar essa informação e por isso nós precisamos garantir a validação do lado do servidor. Vou mandar cadastrar, ele vai enviar e deu um erro aqui, ó. This field is required. Por que que aconteceu isso? Lembrando, quando nós pegamos este formulário, a gente aproveitou do Breezy e ele já tinha aqui um micromodelo para aparecer as mensagens. E todos os outros dados, vocês vão ver que eles apareceram de novo, menos o booleano. Por que? Esse micromodelo que a gente aproveitou e copiou igualzinho, já tinha aqui previsto para trazer o valor anterior, se o Laravel, se tivesse algum erro no formulário. O Laravel já conta com um processo de que quando o formulário tem erros, ele não processa o post. Imediatamente, ele retorna para a página que foi chamada pelo método get, como se estivesse fazendo esta chamada aqui. Get cadastrar, ele gera esse get se tiver erros, cria uma matriz de erros e cria uma matriz também de mensagens de erros para já aparecer essas mensagens para as pessoas. E também uma matriz de valores antigos que foram digitados. Então, vocês podem ver que aqui é a variável que tem o nome linha, id linha e nome linha. Então, se retornar de novo para aquele formulário, ele vai repreencher com o valor old linha, se esse valor old existir, ele vai colocar o valor. E se tiver uma mensagem de erro para linha, ele vai colocar as mensagens aqui e assim sucessivamente em todos os formulários. Eu já preparei aqui uma série de validações para a gente continuar esse exemplo usando o validate do request. Então, o que eu estou validando? Que o campo é requerido, que tem que ter no mínimo três caracteres, no máximo 50. Que o campo data é requerido, que ele seja do tipo date. Que aqui é requerido do tipo boleano. E aqui é requerido que tenha duas casas decimais e por aí vai. Para encontrar esses códigos aqui, como é que você faz essa requisição, tem aqui no Laravel. A gente vem na página do Laravel, procura validation. Vai aparecer aqui, validação. E na página de validações, existem aqui regras de validações disponíveis. Então, aqui são uma série de regras que vocês podem passar pelos dados. Por exemplo, como eu disse, se ele é data, se ele é JSON, se é uma lista. Enfim, MAC address. Se o campo corresponde a um MAC address. Unix, depende de consulta a database. Já dá para verificar se é booleano, que é um dos que eu usei. E essas regras podem ser combinadas. Assim como está no exemplo. Decimal, integra. Então, é. Colocar requerido, recomendo que todos os campos sejam requeridos. E colocar o tipo também e como você quer validar. A gente vai notar que eu não coloquei um número mínimo no formulário. Então, a pessoa vai ter uma surpresa. Eu também nem coloquei o número de casas decimais. Vamos mexer um pouco no formulário para a gente entender essas validações. Então, aqui o campo é requerido. Eu vou colocar só duas letras e vou submeter o formulário novamente. Aceitou, acho que porque eu tinha esquecido de salvar aqui. Cadastrar. Vamos lá. Ótimo. Então, agora começou a dar mais mensagens de erros, né? Este campo tem que ter, no mínimo, três caracteres. Não estava explicado aqui. É um problema de interface que depois vocês corrigem de usabilidade. Mas ele está falando, tem que ter três caracteres. Isso aqui tem que ser obrigado. Eu vou fazer mais, eu vou tirar isto aqui. Aqui não pode digitar lá, porque este campo é do tipo inteiro. Se eu tentar cadastrar, já tem um pedido que é para digitar um número, porque isto aqui é uma validação no lado do navegador. Lembre-se que isto aqui é um input type number. Então, o próprio navegador entende que está errado. Mas vamos tentar de novo burlar, né? Expecionar este elemento. Vamos tentar burlar de novo e vamos colocar ele como text. Pronto. Aí ele vai aceitar que eu coloque a A. não vai mais reclamar do lado aqui do servidor, do lado do cliente, aliás. E, mas ele vai reclamar aqui que o número, que o campo inteiro tem que ser inteiro. E aqui ele está reclamando que tem que ter duas casas decimais justamente por causa da validação que foi feita aqui. Estou dizendo que eu quero um decimal com duas casas. Bom, vou tentar satisfazer isso aqui, satisfazer as regras. Vocês podem notar que não está voltando o campo booleano, né? Vou deixar aqui com dois, com três, ele vai reduzir o número de mensagens de erro. Não está retornando. Se eu clicar, vou clicar em falso, de novo, não retorna como as outras coisas. Porque o booleano, ele depende da gente fazer um ajuste aqui. Tá? Ele não tem este valor ou de data. A gente tem que dar um jeito de colocar a informação checked. Nós podemos usar aqui um operador ternário. deste jeito aqui. A informação ou de booleano, ele existe. No entanto, né? Por enquanto é true, true. Vou mostrar um outro efeito que existe aqui. Mas ele não está sendo repreenchido com a informação checked. Então, vamos fazer um operador ternário aqui. Se a variável ou de booleano for verdadeira, então checked. E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa para conseguir fazer o valor checado volte, né? Para a gente não ter que preencher novamente quando o formulário é preenchido. É preenchido. F minúsculo. Falso. Isso. Salvo. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar em falso. Recarregou o formulário, falso. Salvei aqui. Está salvo. Se não vazio, se true. Assim, eu que estou distraído aqui. Então, olha. Tem aqui informação que não está funcionando ainda. Ele ainda está reclamando que o campo booleano é falso. Que ainda tem algum problema que não está vindo booleano, mas a gente está colocando. Vou voltar aqui, vou colocar duas casas decimais que ele está solicitando. Está fazendo essa solicitação. Mas ele continua não funcionando ainda. Porque tem um pequeno probleminha no Laravel quando ele é booleano. Então, é o seguinte. Ele aceita a constante true, a constante false, o número 1, o número 0, a string 1 e a string 0. Acontece que quando a gente manda esse formulário, ele está enviando a string true e não a constante true. Mesma coisa aqui que a string false. Como esse formulário vai mandar strings, o jeito de a gente resolver isso é usando os números 0 e 1 para representar true e false. Feito isso, vamos salvar. Agora, o Laravel vai reconhecer aqui. Eu vou deixar aqui como uma casa decimal mesmo. E vocês vão ver. Deixa eu colocar aqui no falso. Ele parou de reclamar e volta o formulário com todos os dados que a gente já preencheu. Até a gente acertar tudo o que precisa. Para customizar as mensagens, elas são por padrão inglês, a gente pode escolher fazer as próprias mensagens. No próprio validate, a gente tem o validate aqui. Para acelerar, eu já tenho praticado. É só a gente criar mais uma linha nessa matriz. Mais um grupo de informações nessa matriz. Que é isso aqui. Como funciona? Uma vírgula, abre colchetes e faço mais um array associativo aqui dentro desses colchetes. Funciona assim. Para o teste de required, eu criei o array associativo com linha.required e essa aqui vai ser a mensagem quando o requerido for violado. Para o linha.min, como é 3, eu coloquei aqui. O campo texto curto deve ter no mínimo 3 caracteres. E se for no máximo, no máximo 50. Mesma coisa, para cada tipo de regra que eu estou colocando aqui, requerido, date, decimal, eu fui criando uma mensagem. Então, aqui, se não atender na variável decimal a regra decimal, ele vai dar essa mensagem. O campo decimal deve ser um número com duas casas decimais. Vamos salvar e experimentar isso aqui. Aqui está. Mudou para português. Vou tirar um. Está reclamando que tem que ter no mínimo 3 caracteres. Vou tirar. Vamos manipular esta tag para que ela não seja requerida e a gente apaga. Vamos tirar aqui o required. Estou manipulando do lado do cliente e não tem mais o requerido. Então, assim, eu posso submeter o formulário com essa informação vazia, né? Do lado do cliente. Mas, quando eu submeter, o que que ela acontece? Testado lá do lado do servidor, o campo inteiro deve ser preenchido. Bom, vamos preencher tudo corretamente. Marcelo, pode ser uma data, tal. Vou colocar duas casas decimais e aqui vou colocar o número 2. Então, passou. Ele foi ali para o DD. O nosso controller recebeu o object request. Fez as validações. Tem as mensagens personalizadas. Deu tudo certo. E ele mostrou para a gente as informações. Então, o que a gente tem aqui nesse request são dados que estão validados do lado do servidor. Só falta agora a gente persistir esses dados. Para persistir esses dados, nós temos que ir para os nossos models. Nós vamos ter que acrescentar um modelo, nós temos aqui. É, não vou precisar mais mexer nas rotas. Aliás, minto. Não vou precisar mais mexer no cadastro. Só uma dica aqui, né? Essa coloração aqui faz parecer que existe um erro no seu template. A gente pode baixar aqui uma extensão. Se a gente escrever blade, vai vir extensões do Laravel. Eu achei que esse primeiro aqui, que tem nota 4.5, já mostrou uma coloração interessante. Deixa eu instalar. Está instalando. E assim que a gente vê... Opa! O que acontece? Será que eu errei o plugin? Ascstation... Deixa eu abrir de novo. Não foi esse que eu usei da outra vez? Pelo visto, não. Eu tinha usado um que tinha ficado tão interessante. Ah, talvez esteja este de baixo aqui. Então... Deixa eu desinstalar esse. Acho que foi o do Christian. Vamos ver se o... Ficou mais interessante. Ah, ficou. Está vendo? Já não dá mais a impressão de que tem um erro aqui no código que você fez. Era do Christian. Bom, vamos voltar lá. Agora, a gente vai fazer a persistência de dados. Persistência de dados... Já que os dados estão validados, eu só preciso salvar. A gente faz da seguinte forma. A gente tem que usar o nosso modelo de dados. Para usar o modelo de dados, nós vamos ter que vir... Vamos ter que lembrar qual era o nosso modelo. É... Models, objeto. Vamos precisar disso aqui. É bom a gente lembrar das nossas migrations também, né? Qual é o modelo que a gente criou. Lembrando que tinha string, booleano. É bom a gente ter isso por perto para observar. E... Nós vamos ter que incluir este objeto aqui no caminho dele. Que é app models objetos no controller para conseguir usar o modelo. Então, vamos lá. Use... App... Barra invertida models... Barra invertida objeto. Agora, eu posso... Criar este objeto aqui. Objeto... Igual a... NewObject... Né? Já está instanciado. E para facilitar... Como a gente já tem todos os dados validados e etc. Eu vou usar um método do objeto. Que é o método fill. Tá? Que ele vai preencher... A gente vai preencher esse objeto com as informações do nosso request. E para facilitar, eu também vou usar um método do request. Que é o all. Tá? Então, basicamente. Pega as informações do request. Quando chega aqui, né? Passa pelo validate. Elas já estão validadas. Né? Se não passar pelo validate. O próprio validate, como eu disse para vocês. Ele interrompe... O método no meio. Chama o get de novo. Com os valores antigos. E só vai continuar e passar para a próxima linha. Quando esse validate... Aceitar todos os... Os filtros que a gente colocou aqui. Uma vez que está preenchido, né? Eu preenchi o objeto com request. A gente só precisa fazer... Isso aqui. Objeto. Método. Estático do LD. Save. E claro... Faltou só colocar agora uma mensagenzinha simpática, né? Uma vez que tudo deu certo. Return. É... Vamos colocar uma view de que os dados foram cadastrados. Eu vou chamar de cadastro salvo. Não existe o template a view cadastro salvo. A gente vai vir aqui em views. Acho que o que mais se aproxima do que eu quero é esse dashboard. Ctrl C, Ctrl V. Vamos renomear para... Eu sei, eu sei. Não pode ter o mesmo nome. Cadastro salvo. E aqui, a gente vai colocar mensagem cadastro salvo. Finalizando... Indo para o final do vídeo. Criamos a controller. Colocamos... É... Nas rotas web. Acrescentamos a controller no arquivo de rotas web. Chamamos o modelo dentro do controller. Usamos o objeto request. Request. É um método estático desse objeto request. Para fazer validação. Aqui temos as mensagens personalizadas para a nossa língua. E uma vez que o validate aceita que todos os dados estão validados do lado do servidor pelo Laravel. Ele vai fazer o que? Estancia um objeto. Do tipo objeto. Pega os dados do formulário e preenche no objeto. A gente poderia fazer linha a linha. Mas aqui, como os dados já estão validados e são correspondentes. Né? Ou seja, é... Os campos usam o mesmo nome da tabela do banco de dados. Linha, data, boleano, etc. Inteiro aqui. Decimal. São todos os mesmos campos. A gente pode ir direto. E por último, salva. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Vamos primeiro voltar. Né? Deixa eu repreencher esse banco de dados aqui. 12, 12, 20 e 12 mesmo. Verdadeiro. Agora está tudo certo. Vamos só abrir o arquivo de dados. Para ver como ele está agora neste momento. Então, a gente tem que ir lá. Proposta de projetos. Documentos. 2020 com pwda5. Exemplo. Database. Vamos abrir aqui o database. Nós temos aqui a tabela objetos. Avergar na tabela. Ela só tinha uma informação preenchida. Vamos agora ver. Ver se dá tudo certo. Deu um erro aqui. O que está acontecendo? Ah, claro. Esqueci de autorizar que esses objetos, que esses dados sejam preenchidos. A gente precisa vir aqui no modelo e dizer o seguinte. Isso é bom para quem quiser ficar inventando dados nos formulários e tentar enjeitar alguma coisa. Protected. Fillable. Preenchível. E aqui nós temos que dizer todos os dados que estão autorizados para ser preenchido. Tem que ter pelo menos um. Então, a linha pode ser preenchido. Data pode ser preenchido. O booleano também. O booleano pode ser preenchido. Decimal pode ser preenchido. E inteiro pode ser preenchido. O que acontece se eu deixar de autorizar algum desses para ir para o preenchimento do banco de dados. Se ele for um campo obrigatório. Por exemplo, como aqui. Se a gente for ver os objetos. Not null, not null são campos obrigatórios. Se o campo for obrigatório e você não permitir que a informação vá. Seja gravada através desse fillable. Então, você vai ter um erro de SQL. Vai ter um erro no banco de dados. Agora sim, o objeto está com todos os preenchíveis autorizados. Quais são os dados preenchíveis. Vou só atualizar a requisição. E ainda tem um problema. Qual que é? Está dando. Acho que eu coloquei o controlador errado aqui em algum lugar. Vamos revisar. No cadastrar tem o objeto certo. Está aqui. Modos objeto. Nas rotas. Cadastrar controller. Linha 34. Vamos lá. Linha 34. Só o objeto. O objeto new. Que não está. Aceitando. E. 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 Não tem a função all. Por que não tem o all? Ah, nossa! Tanto tempo, né? Um pequeno erro de digitação. Tá aqui. Faltou uma seta para dizer o que a gente queria, né? Para indicar que é o método all. Um pequeno de digitação. Vamos lá. Reenviar. Agora sim, cadastro salvo. A gente vai atualizar o banco de dados, navegar. Atualizar, ele já atualizou, já está aqui. Os valores que eu tinha colocado, acabou de entrar na data de hoje e no horário de agora. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.